Quem tem filhos ou é responsável por crianças com idade acima de 3 anos já pode levá-los aos postos de saúde de governador Valadares. É que teve início hoje a vacinação contra a Covid-19 para essa faixa etária. A nossa equipe acompanhou a reportagem, está aqui, pode balançar. Este público será imunizado com doses da Coronavac. O intervalo entre a primeira dose e a dose reforço é de 28 dias. A coordenadora do setor de imunização, Márcia Cordeiro, enfatiza a importância da vacina. São duas doses, toma uma e depois de 28 dias toma a segunda dose. É importante completar o esquema vacinal, porque não adianta também tomar só a dose inicial e não fazer o esquema completo. Na sala de imunização no centro de governador Valadares, pela manhã, este era o cenário. Poucas pessoas. A mamãe Natália acordou cedo para trazer o Francisco de 4 anos para vacinar. Ela diz que se sente tranquila com a imunização do filho. Agora a gente pode respirar um pouquinho mais tranquilo, né? Sua vacina tem dia também? Também, super em dia, já estou no... aguardo a quarta dose já. Nesta sala de vacinação, do dia 21 de julho até o dia 27, apenas 10 crianças receberam a vacina contra a Covid-19. A baixa cobertura vacinal preocupa a coordenadora do setor de imunização, que já pensa em uma estratégia para mudar este cenário. Os pais precisam entender e ter responsabilidade de levar seus filhos para tomar essa vacina, porque a Covid-19, ela pode também, ela acontece também em crianças e a única forma de proteger é com a vacina. Então, assim, tem internações contra a Covid-19 em crianças, né? Tem casos graves. No país, nós já perdemos muitas vidas de crianças pequenas, né? Então, é muito importante os pais valorizarem essa informação. Renata Bersani trouxe o filho João Gabriel, de 4 anos, para ser imunizado. Aproveitou também para atualizar o cartão de vacinas. Eu estou tomando a quarta dose, né? Da Covid-19 e hoje eu trouxe meu menino, assim, super feliz, porque já estava na expectativa há bastante tempo. Ele agora que foi liberado, né? A dose da Covid-19. Então, assim, super feliz. Vim correndo, assim que liberou, para poder garantir a dose dele. Para que as crianças sejam imunizadas, basta comparecer a uma unidade de vacinação com caderneta e um documento de identificação. O que a gente exige é o cartão de vacinação, né? Da criança e um documento de identidade dessa criança, né? CPF, certidão de nascimento, né? Um documento da criança. É, vamos manter em dia, né, gente? Esse calendário vacinal. Eu estou aproveitando aqui para mandar um abraço ao secretário, doutor Leandro Amaral, secretário de governo. Grande amigo, grande irmão. Está sempre lá como telespectador do Balanço Geral. Valeu pela força aí! Obrigado. 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 Obrigado.